Bom, Capsule, nós vamos falar agora do Haddad que está querendo aumentar a arrecadação de imposto visando os benefícios fiscais. Vamos entender o que são esses benefícios fiscais? Por que é difícil isso que ele está tentando fazer? E por que isso, se ele conseguir, no final das contas, vai ser muito ruim para o Brasil? Essa notícia foi sugerida por minha ex-ficante, só me chama de Toquinho, Lully Itachad numa moto e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, Bolsonaro fez a coisa certa, tentou diminuir o tamanho do Estado. O Estado não serve mais para nada hoje em dia. O Estado ficar gastando dinheiro só é besteira. Então diminui o tamanho do Estado, é o correto. Agora o governo Lula não. O governo Lula quer aumentar o tamanho do Estado mesmo ele não servindo para nada para justamente abrigar a galera inútil que é amiguinha deles lá, que não faz nada de produtivo mesmo, mas que vai receber boquinha do Estado. Só que para fazer isso eles precisam aumentar a arrecadação. Haddad está querendo cobrar imposto de qualquer coisa. E aí ele se deparou com a seguinte situação. Existe hoje no Brasil uma... 600 bilhões de reais de renúncia fiscal. O que é renúncia fiscal? Renúncia fiscal é o seguinte, o governo quer que uma determinada empresa abra uma fábrica em determinada região. Então ele oferece para essa empresa o seguinte, olha só. Eu diminuo para você o seu imposto, sei lá, ICMS, durante 20 anos se você abrir a fábrica aqui. Então durante 20 anos você vai ter diminuição do ICMS. Ou até mais, até 100 anos sem ICMS. Aí você pode falar assim, poxa, é chato que a empresa vai ter vantagem ali e coisa e tal. É, mas a empresa vai investir naquele lugar, vai criar uma fábrica, vai criar emprego e coisa e tal. Então você já é uma troca justa. Só que aí o Haddad olha para a situação e vê o seguinte, já instalou a empresa agora, então agora vamos mudar, vamos acabar com isso. Olha que absurdo. Você fez um contrato lá atrás que a empresa aceitou instalar a fábrica dela, aceitou fazer todo o investimento necessário para abrir aquela fábrica ali, tendo garantido essa isenção durante um período de tempo. E agora o Haddad diz, ah não, está tendo renúncia fiscal, não podemos aceitar isso, temos que acabar com essa isenção. Veja, primeiro é uma sacanagem, é uma quebra de contrato. Mas o pior é o seguinte, isso daí é o tipo da coisa que a partir de agora, se isso daqui vingar mesmo, se o Haddad conseguir fazer isso, a partir de agora nenhuma empresa mais vai aceitar benefício fiscal no Brasil. Para para pensar, que empresário seria Lelé da Cuca, comedor de cocô, para alguém oferecer para ele um... Não, Amazon, traga o seu centro de distribuição aqui para o Brasil, a gente vai te dar 20 anos de isenção de CMS. O pessoal fala, eu vi o que aconteceu com o pessoal que aceitou esse negócio lá no passado, né? Ford, traga a sua empresa de montagem de carros aqui para o Brasil, para você fabricar carros aqui, empregar mais gente, coisa tal, eu prometo para você uma redução de SS de não sei quantos por cento, durante não sei quanto período. O cara fala, não, meu amigo, não, porra, o pessoal está vendo o que está acontecendo, vai chegar amanhã, vai voltar um Lula da vida aqui para o governo brasileiro, vai cortar isso daí. E o que eu falo é isso, isso mata de vez aqui para o Brasil. Porque mesmo que a gente tire depois o Lula do governo, que venha um governo decente depois, o que o pessoal vai pensar? Não, caramba, tudo bem, é um governo decente agora, está prometendo que vai reduzir o imposto, durante esse governo eu tenho certeza que vai reduzir o imposto, mas quem me garante que depois não vai voltar um Lula da vida e acabar com a isenção do mesmo jeito, né? Então, esse tipo de coisa que o Lula está querendo fazer aqui é ruim por esse aspecto principal. Por quê? Porque é bom no primeiro momento. Para para pensar, para o governo é excelente, vai começar a cobrar imposto agora desse monte de empresa que tem benefício fiscal. Parece justo? É lógico que não é, a empresa só se instalou ali porque tinha esse benefício. Se não tivesse esse benefício, ela não viria. E pior, né, no momento que você corta esse contrato, nunca mais vem ninguém, né? E esse é o grande problema no final das contas, né? Num primeiro momento é ótimo para o governo, porque começa a arrecadar. Agora que a empresa já instalou a fábrica aqui, agora que já tem a fábrica aqui, ela não vai fechar a fábrica. Quer dizer, em algumas situações pode até fechar a fábrica, mas na maior parte das situações ela já investiu, né? O custo já está afundado ali. Mas o que vai acontecer é que daqui para frente, meu amigo, outros investimentos nunca mais virão. Para o governo é ótimo, ele arrecada, dá dinheiro para aquela galerinha do PT, todo mundo está com uma vontade de mamar nas tetinhas do governo, que é impressionante, mas destrói a competitividade brasileira, a capacidade brasileira de atrair novos negócios, de atrair novas empresas, né? Então, realmente, é muito triste o daqui. Ele está falando aqui, queremos abrir a caixa preta das renúncias fiscais, detalhar CNPJ por CNPJ, ou seja, expor essas empresas como se elas estivessem sendo beneficiadas. Não, elas não estão sendo beneficiadas, isso foi um negócio. Preço acordado não é caro. Se você ajustou um preço com alguém, a empresa aceitou vir para cá. com a redução de impostos, então o governo meio que pagou, né? Para ter empresa aqui, então isso não é caro, é justo, né? Foi o que foi acordado. Então agora vão expor o CNPJ da empresa como se elas estivessem fazendo algo errado. Não, elas estão cumprindo um contrato que você pediu. Foi o governo brasileiro que chamou a empresa para vir aqui para o Brasil, para instalar aqui no Brasil. Não, monta uma empresa aqui que vai ser legal, vai ter emprego para a galera e coisa e tal, eu vou te dar redução do imposto X ali. E aí agora o cara quer mudar esse negócio. Isso é um problema. A justiça brasileira tem um entendimento já há muito tempo de que isso aqui não pode. Que isso é um contrato que o governo não pode voltar atrás. Não pode dizer que, ah, não, agora eu mudei de ideia, quero subir o imposto de novo. Quando foi feito esse tipo de acordo é justamente porque o governo estava ciente, ele renunciou a essa receita durante o período do contrato. Então o entendimento atual da justiça é esse. Mas o que o Haddad já está indo? Já está indo lá no STJ, já deve estar conversando com o pessoal do STF. E aí arrisca eles mudarem esse entendimento. E aí mudando esse entendimento é aquilo que eu falei. Pode contar aí com 300 anos de atraso para a economia brasileira. Num primeiro momento o Haddad vai faturar pra caramba, vai entrar dinheiro pra caramba, né? Porque como eu falei, a empresa já investiu, já construiu a fábrica dela, virou refém do governo brasileiro. Não tem como tirar agora. Mas depois desse início, meu amigo, vai ser só merda. E é isso que o PT conta. Eles já estão sabendo que não vão conseguir ficar mais no governo por muito tempo. Já estão querendo chutar o balde de qualquer forma, roubar dinheiro o máximo possível, estourar o Brasil completamente. E pronto, né? Pelo menos eles vão estar bem no final da história. Muito triste isso daqui. Essa renúncia fiscal, não tenha dúvida, né? Isso aqui não é uma coisa... Não é como se essas empresas estivessem sendo beneficiadas. Não, isso foi acordado. Elas investiram aqui no Brasil em troca desses benefícios fiscais, né? E agora o Haddad está querendo mudar isso daí. Um absurdo completo isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.